Fala galera, você tá vendo esse vídeo aqui agora, esse vídeo faz parte de um dos melhores momentos lá da live Tá na live lá na Twitch, o link vai tá na descrição, cola com a gente lá e acompanha meu trabalho por lá também Valeu! Cara, porra Se essa placa de captura fosse tipo papo reto, irmão, sei lá, 800 conto, eu puta, eu ia fazer Eu ia me fuder o mês inteiro, mas eu ia comprar essa porra Mas não dá não, cara Assim, na verdade ela tá 900 pau, né, velho? Porra Pior que falta o quê? Falta 700 reais, cara Eu botei 1.600 porque o preço dela tá 1.600 mesmo, mas falta 700 reais, cara Pô, eu tenho que fechar Ai, não vai dar pra comprar na promoção, velho E aí, pô, calma Polatz, RL Polatz, e aí, Polatz Vou ver aqui Ai, fudeu, vai tudo de bem, velho Não posso fazer essa coisa Cadê o rato? Pra nem perguntar que rato Vou ver, tias 10 Tá aqui não, velho Dá pra fazer uma partida boa, hein Não, peraí Peraí, aqui Isso, aqui Isso, aqui Não, calma Aqui primeiro Não Não Não, aqui Isso Aí faz uma volta aqui 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 E é isso, por enquanto Boa noite, Guinha Seu arrombado Ô, Guinha Depois manda mensagem também no privado Quero falar com você Vou falar com uma mulher maldição falar também Manda mensagem lá no Discord No privado, por favor Cadê os DDs? Cadê os DDs nascer? Cadê os Destroyers nascer? Para a gente poder Dar aquela arregaçada Ou não, né? E foi, Lucas? Fala de novo, velho Desculpa, velho Cadê o rato? Então, eu não entendi essa porra de cadê o rato Eu falei Não entendi Como assim, cadê o rato? Ah, o Ratatouille, porra Ratatouille está viciado De uma porra chamada Seven Days to Die, cara Aquele merda não entra aqui Em lugar nenhum mais, velho Viciadinho, drogado do caralho Porra, só tem um DD, velho Eu esperando o DD aqui Vamos no Líndia, então Ih, rapaz, deu ruim Só não dá pra botar Agora não dá pra botar não, irmão Aralagão, hein? Dá pra botar a missão agora Mas não, irmão Eita, caralho Dá pra, né? Papo reto, irmão 7k de dano Em cruzador Com outro cruzador tirando Em cima de você Tá bom Só se quer que o barro maluco lá Cadê alguém? Cadê alguém? Qual é o teu gameplay? Banzai Ow, peraí Caralho, meu time inteiro Abandonou a missão na C, irmão Caralho, peraí Vai dar uma volta aqui Isso Meu time abandonou a missão na C, irmão Caralho, viado Abandonaram a missão na C Todo mundo Trinzóio, vai dar uma volta aqui Vale de simplicar Nossa Caralho, 11k Puta Que pariu Apareada, volta de bens aí Mas porra Que passada bonita 11k de foguetada Eu nunca fiz isso na minha vida Eu nunca dei uma foguetada de 11k, irmão Meu amigo 11k na foguetada Maluco Não, era o Prisoygan Não era planta, não Prisoygan Porra, ele não tem como recuperar a vida, não A vida foi perdida de vez Boladão Deve estar tristão Virado pra esquerda Cabisbaixo Tá tudo assim Esse lixo, né Tudo bem a zoar É, daqui a pouco tem que mudar Daqui a pouco tem que mudar Olha, Gouche Seu lindo Obrigado pelo ressame Obrigado Boa noite Obrigado, Gouche Eu sou maravilhoso Como é que você está, velho Décimo terceiro mês Aí, um ano e um mês Obrigado, cara Obrigado pelo seu Porra, cara É aquela parada, irmão Então, esse cara Tipo assim Ficou meio sumidinho Matando velho, irmão O cara vem Com uma regação Só pra tipo assim Pô, pra dar aquela moral, né Esquecendo você Morreu bagaralho Morreu bagaralho Morreu bagaralho Olha, Venetão Olha, Venetão Sim, quase sou atropelado hoje Puta que pariu, velho Fazendo merda também, né Ah, eu sou cadeirante Um carro que pare pra mim Vai, vai parar com a roda na tua cara Que ele vai parar Maravilha Puta, me deu Caralho A porra do Fighter do cara Tá bom Porra Eu queria atacar Porra, vou atacar o maluco ali Vou bater naquele maluco lá de novo Foda-se Depois eu vou aqui O maluco que perde de mim Vacilei aqui O maluco que perde de mim Nem mole Tá tirando racha Eu não digo não, cara Esse moleque aí Tem juízo na cabeça não Porra, às vezes As pessoas olham pra Pô, pra cadeirante Até certo Pô, tem um certo cuidado Assim, não Pô, o cara é cadeirante Precisa de ajuda aqui Nada O Lucas tá porra nenhuma Vida louca do caralho Zé droguinha Zé rodinha na verdade Zé rodinha Aí, porra O maluco tá full de lado Pra mim, velho Puta merda, hein Porra, olha aqui atrás de mim Que tristeza Tem que já manobrar aqui Pô, vou ter que pegar o cara de bunda Peraí Pegar o maluco de bunda aqui Porque deu ruim Puta, desfumou Deu ruim em dobro agora Pô, vou ter que ir lá na casa do caralho Meu irmão Olha aqui embaixo Gente Briga com... Peraí, rapidinho É porque tipo Vai que não tem ninguém Olhando o minimapa, né Não sei A vida é feita de corrida Já é Não é a sua, então Pimba Três citadelas, viado Dezoito K de dano Meu amigo Só dando porradão, hein Dezoito K de dano no Nagatão Tá puto ele Esse tá puto Mais três citadelas Dezoito K de dano Tá morto Morreu Mata ele aí, rapaziada Aí, ó Foi de base Nossa Meu amigo Trinta e seis Trinta e sete K de dano Na passada No Nagata Trinta e sete mil De dano no Nagata Nunca joguei tão bem De porta-aviões Nunca joguei tão bem Nesta vida De porta-aviões Muita, eu fiz sem cair de dano Recentemente Três, quatro, cinco Me dá pra trás Uma porra Que porrada, meu querido Ô, bufaram os porta-aviões Que porra foi essa aqui É porque eu tô jogando Tier 8, Tier 7 Deve ser Calma que a gente vai A gente vai dar uma moral Ô, filha da puta Durianda Tá bem aqui Ô, dá moral Deixa eu fazer um negócio aqui Tá, abriu Meia mergulho Tá, abriu Meia mergulho Mas tem uma coisa ali O que? Meu amigo O que tá acontecendo Nessa partida? Eu peguei a Dane Detonation No cara, velho Caralho Eu, what? É Dei Detonation No maluco Cara Caralho 105 mil de dano É isso Vamos carregar a partida Time Vambora Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Caralho, velho Porra Que porradão Minha preocupação Agora é cilindro Aqui embaixo Catar essa porra Caralho Nunca mais na vida Cara, eu acho que eu dei duas vezes só Dando de Detonação Na minha vida Papo reto Acho que é a segunda vez Que acontece na minha vida Do jogo Serião Eu quero achar o Leander, velho Minha guerra agora é com o Leander Tá muito perto de mim Pô, tirei um battleship Dos caras Tá bom pra caralho Agora Tô me ganhando No Opa Olha ele aqui O maluco tá O maluco tá bem de vida Ainda Não contigo muito não Nossa Mirei com a bunda, né Mirei com o futuro O tiro foi com o cu Opa Ficou de lado Ficou aliado Gostei 6K, velho Bom 7K de dano Bora, lança outro esquadrão que eu vou matar esse cara Lança outro esquadrão que eu vou matar esse cara Lança outro esquadrão que eu vou comer o cu da esse cara, irmão Vai, tira Sai fora Ficou de credo Puta Pegou o fogo É isso Tá bom Tá bom Pode manobrar agora aqui Voltar pro meio do mapa Porque né A gente tá dominado ali do meio do mapa Porra, essa até merece, né Porta-aviões como Propreia Propreia de porta-avião Peraí, o cara tá de lado Droga Não tem problema não Tá bom Tá bom Tá ruim não Pariu não pra ficar famoso Não Agora tem um veneto Veneto e o nagato era pra estar morto Aquele nagato era pra estar morto há muito tempo Era pra estar morto há muito tempo Nunca aceitei tanto Falava nesse Vem papai Você, meu querido Era pra estar morto Era pra estar morto Mais um Mais um Mais um 146, cara eu nunca fiz tanto dano na minha vida de porta aviões Eu não sei, bufaram rapaziada, eu não sou bom de porta aviões não, não se iludam tá Não se iludam aí 10k, mais 10kzinha É, a gente vai dropar meio, caralho, torpedos lá na casa do caralho Gigi rapaziada, bora, volta lá que a gente vai procurar a porta aviões agora, acabou Que partida maravilhosa, nunca mais na minha vida, aproveitem, degustem dessa partida, degustem Degustem dessa partida, degustem, porque ela é rara, acontece uma vez por ano, se duvidar Deixa eu ver, dia 8, 27, C, V, Uzi, acabou é isso, ele matou seis, matei seis não, matei 3, mas daquele último de ser quatro e eu na gato eu fui né eu fui buscar uma gata né o gato fica aí lá e partida senhores e partida que partida 9.000 experiência pelo menos porra aí ó a extensão no dano aqui rapaziada espalhando dano geral porra não fui o melhor do time ainda paga pau no cu em eu queria que eu duvido que esse cara tem feito mais ponto do que eu cá mas né aquele derrubar a cara é pelo amor de deus aqui né e olha o Nagato coitado duas passadas no Nagato foi 37k de dano ó Luiz Amador obrigado Luizão obrigado Luiz Bichered X100 só alegria nesse porta-aviões porra que caralho imagina rapaz que festa no rancho hoje do porta-aviões hein que maravilha olha aí ó 46 mil de dano no Nagato 33 no Gnaizzenal no Leander 26k Venetão 23 presói ganho 14 eo cadê ele era o fome o Gnaizzenal velho o Gnaizzenal tomou paiol velho Detonation cara eu nunca de cara é a segunda vez que eu dou Detonation na minha vida velho e cadê aqui no total aqui ó bombas e na três mil de dano só por incêndio